Música Senhor Jesus, amigo verdadeiro Hoje sabemos porque estamos no Brasil Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro E por amor o teu amor nos reuniu Por tantas vezes renasci no velho mundo E em muitas delas por orgulho me perdi Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo E desse jeito me afastei tanto de ti Agora estou criança em solo brasileiro No evangelho eu encontro a direção Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro A começar pelo meu próprio coração Reconstruir meus sentimentos Lutar por dentro pra que eu possa melhorar Iluminar Teus pensamentos Pelo trabalho Pra que eu possa despertar Reconstruir Teus sentimentos Lutar por dentro Lutar por dentro Lutar por dentro Pra que eu possa melhorar Iluminar Teus pensamentos Pelo trabalho Pra que eu possa despertar Nas terras do Brasil Com as cores do Brasil Todas as cores Cabem no nosso Brasil O Clube de Arte O Clube de Arte é um projeto de amor Que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil Uma das instituições amparadas É a Casa de Ana Maria em Engenheiro Pedreira No Rio de Janeiro A Casa de Ana Maria Acolhe famílias, crianças e idosos em risco social Assista o vídeo institucional No site DespertarEspirita.com No canal Obras Sociais Participe dessa obra de amor Associando-se ao Clube de Arte Você vai receber brindes mensais Na forma de CDs DVDs ou livros Mais a assinatura gratuita Da revista Cultura Espírita E ainda descontos especiais Em mais de 100 produtos Lançados pelo Clube de Arte Na promoção de hoje Você se associa à Cora E vai receber um DVD Contendo o seminário Cura e Autocura De Divaldo Franco Na íntegra Você vai receber também A revista Cultura Espírita Os dois brindes Inteiramente grátis É só ligar para 0 operadora 21 3017 9800 Ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br O Clube de Arte É arte A serviço do bem Woo 4 5 6 8 10 11 12 Obrigado.